Música No laboratório Minha neta Maria Consegui fazer o amigo Foi da minha criação o projeto Maria e Shadow Litos Uma invasão Eu não vou deixar você levar A minha ideia Que maldito Giraram a fita da minha neta Eu não aceitarei Esses covagens tirarem Ela de mim E se não eu vir Eu vou sair Na prisão da ilha Incapaz eu estou Nesse diário você vai encontrar O maior projeto do seu avô Doutor Gerold Robotini Meu amor criou um projeto Sensacional Na prisão da ilha irei libertar Com a esmeralda do carro Com a velocidade Poblarrendo demais Eu vou deixando pra trás Todos esses policiais É pela Maria que sigo Eu vou cumprir minha palavra Eu juro que um dia Eu vou vingar Eu sou Por isso Gerson 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 Eu vou para o tempo Como a esmeralda do carro Eu vou fazer destruição Sonic Não vai conseguir Me impedir Você é a carca Muito lento Não pode encontrar o jeito Uma forma de vida suprema Por isso imortal Que eu te contrai Eu sou velho E meu nome é Sonic Existe outro oníso que parece que é meu clone No momento eu te encontrei E todos vão saber Que no final das contas Eu não era você Essa é a minha missão Eu vou te impedir Mesmo que esteja perto do final Não vai conseguir Nós somos iguais Mas eu controlo o poder Com uma esmeralda do carro Virei concluir o plano do canhão Mas a humanidade trago a extinção Porque vocês tiraram ela de mim Persecuto o plano com Robotini Na minha mão a esmeralda Controlo o tempo Ao meu favor Tudo depende de mim Como vai acabar Não foi isso que a Maria deixou Chris me passou as visões Maria Sem suas intenções Projeto para o Lizard Que ia acabar como planeta Terra Não tema Eu estou com você Sonic Super Sonic Super Shadow Eu vou me sacrificar Da minha vida Maria Isso é por você Eu sou Mouris Mouris Geto Geto Eu vou para o demor Com uma esmeralda do carro Eu vou fazer destruição Sonic não vai conseguir me impedir Você ataca muito lento Não pode encontrar o Geto Sua forma de vida suprema Polícia imortal Que eu conto